Braço pro Rafael Nobre. Ah, o meu querido amigo Rafael Pereira Nobre, senhoras e senhores. Que é deputado estadual, né? Agora o Rio de Janeiro ganhou eleição aí, ganhou legal, né? Esquilotou o Maracanã, só de voto. Olha que coisa, olha, outro fenômeno do Rio de Janeiro. Só o fenômeno da ONU, da Baixada Fluminense. Mais um talento da Baixada. Rapaz, a Baixada, às vezes a gente não tá mais na Baixada, a Baixada tá tirando onda pra caramba, né? Isso é legal. Olha, Rafael, um beijão pra você. Parabéns, Rafael. Parabéns. Tem mais algum aniversário? E Deus te abençoe, te guarde, te guia, onde você for. A gente tem a maior alegria de falar o teu nome aqui, porque você é um garoto que faz e faz bastante, a gente sabe disso. E vai fazer muito mais agora como deputado. E o futuro promissor. Tem um futuro bacana, tem um futuro bacana. A gente precisa de gente jovem com vontade de fazer. Rapaz, eu falei em Rafael Nobre, eu vi um vídeo semana passada da filhinha dele cantando louvor, rapaz... É?